A Covid agora, após subir o número de casos, a Secretaria de Saúde convoca a população para tomar a vacina. O Washington Luiz explica os detalhes para a gente agora. Os números da Covid começam a preocupar, mas nada que possa tirar a tranquilidade das pessoas. O que ocorre é que muita gente ainda não se vacinou. Doutora Renata, qual a sua avaliação desses números da Covid que aumentaram recentemente? Então, a avaliação é que realmente a pandemia não finalizou, então novas variantes surgiram e é natural que novos casos aconteçam. E vai ter um aumento natural agora no Estado e em todo o Brasil referente a esses casos. Então, a nossa preocupação hoje é referente à vacinação. A importância para que realmente a população, quase um milhão de paraibanos, não tomou sua primeira dose de reforço. E aproximadamente dois milhões de paraibanos não tomou a sua segunda dose de reforço, a população acima de 30 anos. Então, nossa maior preocupação é com a questão da vacinação, para que tenha oportunidade da população disponível, já está disponível, e que realmente a população não buscou o serviço. Então, realizamos esse chamamento para que realmente a gente tenha um controle de casos que necessitem de hospitalização. E referente à vacinação infantil, está chegando a vacina Baby, a Pfizer Baby, que vai vacinar crianças de seis meses a dois anos de idade. Essa vacinação, ela está exclusiva nesse primeiro momento para crianças que têm comorbidades, principalmente as cardiopatias do coração, as doenças do coração. Para que não haja uma medida mais um pouco enérgica, se faz necessário que os municípios, Secretaria de Saúde, entendam da responsabilidade que têm de vacinação, né? É, já conhecemos o que é a doença. É importante destacar que é um compromisso coletivo. Todo o trabalho referente às ações da Covid, a gente já recebemos todo o aprendizado. E as pessoas que estão com síndrome gripal precisam utilizar uma máscara. As pessoas que têm comorbidade, a importância da máscara, se você vai adentrar em ambientes fechados, com ar-condicionado, a importância também do uso da máscara. Então, todo o aprendizado nós já temos, precisamos colocar em prática, para que realmente a gente consiga atravessar mais um momento de nova variante, com tranquilidade, e a resposta efetiva que o governo da Paraíba sempre deu. A resposta, a resposta é... A resposta é vacina. Vacina, bom dia, vacina. Isso mesmo, vacina. Volto a dizer, vacina, vacina. Ô, Bruno, mas a Covid voltou e tal, e não tinha acabado. E quem foi que disse que acaba? Quem foi que disse que a doença acaba? Ei, mas eu não acabo, não. As doenças não acabam, as doenças continuam. O que aconteceu foi vacina no braço do povo para reduzir, para reduzir, que você pegue, e se por um acaso pegar, reduzir os efeitos causados no corpo, né? Infelizmente, muita gente só tomou uma dose, tem uma parte da população que não tomou. Aí agora o cara fica preocupado aí, olha, se tem um remédio, você não vai morrer não, porque graças a Deus, graças à ciência que Deus deixou no mundo, aos nossos estudiosos, tem vacina para isso. Vacina para cortar os efeitos graves da doença. Agora, tomar a vacina aí é contigo, né? Aí é contigo, eu volto a dizer, volto a apelar, estou aqui, graças a Deus, tomei a vacina, muita gente tomou, está com saúde, está aí firme e forte, ninguém morreu porque tomou a vacina. Ninguém morreu porque tomou a vacina. A vacina funciona e a vacina salva. Então apela a você, tome a sua vacina, quem só tomou a primeira, tome a segunda, a terceira e a quarta dose, é importante, não deixe de tomar a vacina não, tá bom? 6 e 37, 6 e 37. Acorda Maria Bonita, acorda para fazer o café, Lampião já subiu a serra, está de fé. Eu continuo, está de fé, né? Eu continuo falando de vacina.